O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você tem interesse em estudar a complexidade do comportamento humano? Ajudar as pessoas a se relacionarem e a se compreenderem melhor? O Vocação de hoje vai falar sobre o curso de Psicologia. Não sai daí! A função de um psicólogo é tentar compreender o papel das funções mentais no comportamento individual e social, estudando também os processos biológicos que acompanham o comportamento e as demais funções mentais que utilizamos para compreender o mundo. A psicologia é uma área limítrofe entre as ciências sociais e as ciências biológicas. Isso tem impacto no nosso curso. O curso de Psicologia é um curso que tem, de fato, uma pegada em ciências humanas, uma pegada em ciências biológicas, já que entender o homem depende de um conhecimento muito amplo de todas as ciências que tentam compreender. Para quem quer fazer Psicologia, é muito importante ter a consciência que essa é uma profissão que vai instrumentalizar, que vai favorecer e que vai levar ferramentas, mecanismos e possibilidades de encontro das pessoas. E isso é que é essencial no mundo de hoje. Onde essas relações existirem, nós psicólogos temos uma contribuição para dar. Em geral, os cursos da UFPR exigem altas cargas de leitura dos alunos. Não é diferente no curso de Psicologia. A graduação abrange várias áreas do conhecimento, e o estudante do curso precisa se debruçar sobre várias teorias que tratam da complexidade do ser humano. Por isso, é preciso estar preparado para ler bastante. Algumas características que são típicas do estudante de Psicologia, mas que não são também muito diferentes de um perfil típico de ensino superior. Um aluno que, em última instância, lê bastante, examina, não apenas lê o conhecimento com que tem contato, mas que avalia esse conhecimento, que critica esse conhecimento. A necessidade também de um aluno com um perfil muito crítico, porque ele vai precisar necessariamente avaliar o contexto nos quais as pessoas estão inseridas. Por outro lado, eu acho que o estudante de Psicologia, ele também é uma pessoa que o tempo inteiro, mesmo sem querer, ele é exigido a rever, de certa forma, seus próprios valores ou aquilo que ele pensava que explica o comportamento das pessoas e a subjetividade dos seres humanos. Isso faz com que o aluno gradualmente tenha que respeitar as individualidades das pessoas com as quais ele vai lidar. Isso faz com que o estudante de Psicologia necessariamente seja uma pessoa que passe a respeitar cada vez mais as liberdades individuais e as subjetividades das outras pessoas com quem ele vai lidar. Acho que tem que gostar muito de ler, porque a gente lê muito aqui, e a federal é bem focada na pesquisa, então é interessante talvez você goste disso, até porque tem a matéria de metodologia, que acho que muitas faculdades têm, mas tem, entre as horas complementares, tem pesquisa também. Quem gosta de gente vai estar muito bem-vindo aqui, porque tem muitos jeitos de se relacionar com gente, e na Psicologia nós estamos interessados em todo e qualquer tipo de relação humana. O aluno tem que gostar no mínimo, no mínimo, de trabalhar com pessoas, porque a Psicologia na área prática, assim, na clínica, ou no trabalho, na educação, você vai trabalhar com indivíduos, mas você também pode ir para pesquisa, então isso acaba sendo que lidar muito com pessoas, mas eu acho que você tem que ser uma pessoa paciente, você tem uma pessoa que saiba ouvir, que gosta de estudar, de ler, porque você vai ter que ler muito, muitas teorias, muitos autores. Você precisa ter muita paciência, você precisa ter o mínimo um pouco de empatia, porque a gente está lidando o tempo todo com o outro, com diferenças, e aqui é um mundo completamente diferente do que está lá fora, aqui a gente vive numa bolha muito linda, mas não é assim, quando a gente sai para fazer trabalho de campo, a gente vê que a realidade lá fora é bem diferente da nossa, E é isso, acho que é o mínimo empatia, saber ser comunicativa, saber conversar, saber aceitar o não, aceitar a opinião de que seja diferente. Na grade horária do curso, os estudantes têm contato nos primeiros semestres com disciplinas de áreas afins da psicologia, como antropologia, sociologia e anatomia. Além dessas, existem também disciplinas introdutórias sobre a área, como a história da psicologia, dando assim um panorama geral de como as diferentes áreas biológicas e sociais impactam a psicologia como área do conhecimento e campo de atuação. Depois, as disciplinas vão ficando mais específicas. Posteriormente, entre o terceiro e o quarto ano, há disciplinas relativas aos campos de atuação do psicólogo, em especial disciplinas de psicologia escolar, disciplinas de psicologia educacional e disciplinas da psicologia da saúde, que envolve também psicologia clínica. Então, no início do curso, há disciplinas de áreas afins. Posteriormente, segundo e terceiro ano, disciplinas com ênfase, com bastante ênfase na dimensão teórica da formação do psicólogo. No quarto e quinto ano, ênfase nas formas do psicólogo atuar nos devidos campos de atuação profissional. Dentre as várias áreas específicas da psicologia, estão a avaliação psicológica e a psicologia do trabalho. Esses campos do estudo são temas de pesquisa do professor Alessandro e da professora Liz Andréa. Bom, esse conteúdo de psicologia e trabalho, ele não vai acessar aqui na UFR, mas para o final do curso. As disciplinas de quarto ano, terceiro ano, já tem alguma introdução, algum conteúdo que perpassa também outras áreas, e já começam a abordar a relação trabalho e psicologia. Daí, no quarto ano, de fato, é que tem as matérias mais estruturais. O modelo atual do curso, a gente tem três disciplinas especificamente relacionadas à área que estão distribuídas entre o segundo e o terceiro ano, que tem o nome de avaliação psicológica 1, 2 e 3. Depois disso, os alunos tendem a aplicar os conhecimentos dessas disciplinas nas disciplinas estágio e nos estágios profissionalizantes. E falando em estágio, em 2017, o curso de graduação em psicologia passou por mudanças que alteraram o currículo de matérias obrigatórias e optativas. Outra mudança importante foi com relação aos estágios básicos. No currículo antigo, havia 5% de disciplinas optativas. Nesse novo currículo, há 10% de disciplinas optativas. Isso aumenta a possibilidade de escolha do aluno, inclusive aumenta a autonomia do aluno a respeito da sua própria formação. E outra mudança importante foi aquilo que é chamado de estágios básicos. Então, o nosso curso, partindo desse novo currículo, ele é constituído por alguns estágios básicos que desconstrói, de certa forma, aquele formato antigo de curso de graduação nas quais os 4 primeiros anos eram anos de disciplinas mais teóricas e o 5º ano disciplinas de estágio. Agora, há estágios que começam desde o primeiro ano e gradualmente vão desenvolvendo competências e habilidades nos alunos de forma a que quando ele chegar no 5º ano, ele já tem essas competências mais fortemente estabelecidas. Não é possível, de maneira geral, na maioria dos casos, ter contato com todos os tipos de organização, porque o estágio tem um período limitado, é uma duração de um ano, e tem uma orientação específica. Mas o estágio permite, sim, esse contato com a realidade e a experiência de intervenções práticas em contextos diversos. Antes mesmo dos estágios, os alunos podem participar dos projetos de extensão e iniciação científica. São várias possibilidades, mas o estudante vai ter que correr atrás. O participo do Permanecendo, que é um acolhimento entre pares, a gente não é um atendimento clínico, são alunos atendendo alunos da federal, agora abriu para alunos de outras faculdades também, mas focado em questões acadêmicas. Existem vários projetos de extensão, mas eles não são divulgados, então você tem que ir atrás muito, correr atrás de todos os professores, porque você não fica sabendo. Isso é um problema. Eu, em específico, consegui um projeto sobre homofobia, já desde o começo, por questão de ter adiantado uma matéria, onde tive essa oportunidade. E esses projetos hoje, da parte que eu desenvolvo, envolvem pesquisa e intervenção com a participação dos alunos dentro de organizações públicas, com ênfase principalmente em questões, com foco principal nas relações do trabalho, abordando temáticas desde gestão cooperativa, gestão por cooperação, assédio moral, prevenção de problemas de saúde mental no trabalho. Estou no grupo Trânsito e Transporte Sustentável, primeiro pela minha relação com a professora, eu tinha uma relação com ela de alguns anos, por participar de outro projeto, e por eu gostar muito de... eu descobri nesse projeto anterior que eu gostava de fazer pesquisa. E eu querer me focar mais em fazer uma pesquisa sozinha mesmo, em aprender todas as etapas da pesquisa e de metodologia mesmo. As frentes de atuação do psicólogo são várias. Os professores explicam algumas dessas possibilidades. A avaliação psicológica é, na verdade, um campo tanto de trabalho como de pesquisa da psicologia, onde o objetivo é, em termos práticos, responder perguntas no menor tempo possível e com a total qualidade científica possível. É uma área necessariamente interdisciplinar dentro da psicologia, porque o uso de instrumentos é um jeito de tomar um atalho para responder perguntas, mas o uso dessas informações pressupõe que a gente tenha um bom domínio das outras áreas da psicologia como um todo. Como é estudar psicologia na avaliação dos estudantes? Dá só uma olhada. A gente tem professores muito humanos aqui dentro, sabe? A gente tem umas matérias muito humanas, literalmente, que a gente aprende a ver o mundo com outros olhos, ter um pouco mais de empatia, ser um pouco mais pessoa, sabe? As leituras que são obrigatórias aqui na federal já são... acho que impactam de uma forma muito forte e muito positiva em todos os alunos aqui, numa visão de mundo mais ampliada, assim, mais contextual. Acho que muitos alunos de psicologia saem daqui um pouco assustados, não tenho certeza se eu estou preparado para clinicar ou alguma coisa assim, mas eu acho que isso é uma coisa meio geral das faculdades de psicologia. Eu acho que tem bastante recursos, sim, para preparar, tem, como eu falei, muito projeto de extensão, basta a gente ir muito atrás para conseguir achar eles, mas eu estou bem satisfeita com o curso, assim, com os professores. E se você ficou curioso sobre o mercado de trabalho do psicólogo, chegou a hora de saber mais sobre como é a área desse profissional. Nós conversamos com a Poliana, ela é psicóloga clínica e faz mestrado na UFPE. Do que você aprendeu na graduação, da parte teórica? Como que isso é aplicado no seu dia a dia como psicóloga? Toda a graduação vai envolver uma parte mais teórica, dos conceitos, a fundamentação de cada conceito, como que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e também, meados do curso, inicia a questão da parte prática. Então, eu vejo que hoje, para a atuação do psicólogo clínico, é fundamental que o estudante, ele busque a questão dos estágios, de participar de grupos de pesquisa e extensão, para que ele consiga ampliar esse olhar, senão ele fica muito preso à teoria e tem uma dificuldade de aplicabilidade desses conceitos na prática. O que um estudante na graduação pode esperar do mercado de trabalho? É muito difícil conseguir o primeiro emprego? Com quase 10 anos de formação, eu vejo que o mercado está se ampliando muito. Em 2009, quando eu saí da graduação, a dificuldade era, eu considero, pela minha experiência, que era maior. Então, assim, no meu processo de psicologia clínica, eu iniciei, como muitos iniciam na parte de recursos humanos, que as empresas ainda têm uma parte de contratação, treinamento, seleção de pessoal, tem um número de vagas bem significativo, e depois você vai definindo mais as suas preferências e vendo o que você se sente mais feliz, se sente mais adaptado para atuar. E no processo diário de psicologia clínica, tem algo que o profissional deva se atentar? É importante que a gente sempre esteja ligado a um processo de supervisão na clínica, porque acaba, muitas vezes, falando da clínica, do processo individual, sendo bastante solitário, assim. Então, atendimento após atendimento. Então, é importante que você esteja ligado a um grupo de estudo, a um grupo de supervisão, tenha um contato com o supervisor para discutir conceitos e casos mais difíceis, que você está tendo dificuldade, e não parar de estudar. Como deve ser o profissional para a área de psicologia? Quais são os desafios da profissão? Eu acho que, eu penso assim, que a principal questão é entender que nós lidamos com sofrimento, com sofrimento de diversas maneiras, né? Então, quando você pensa em psicologia, você necessariamente está pensando na relação, está pensando em uma outra pessoa, e vai lidar com aspectos subjetivos desse sofrimento psíquico, físico, de diversas coisas. Então, eu acho que tem que ter essa abertura para ouvir o outro, mas não ouvindo o senso comum. Nós estamos falando aí de um processo científico, mais de saber que você vai lidar com questões delicadas desse outro e tem que ter muita empatia, né? Conseguir se colocar, tentar se aproximar desse outro o máximo possível dentro da perspectiva ética e da atuação. O curso de graduação em psicologia da UFPR tem duração de cinco anos. Todo ano, são ofertadas 64 vagas. As aulas são realizadas nos períodos da manhã e da tarde, principalmente no prédio histórico da UFPR, localizado na Praça Santos Andrade. Para mais informações, acesse psicologia.ufpr.br O Vocação de Psicologia está no fim. Obrigado pela companhia e não esqueça de acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL